Meio dia em ponto, eu tenho que mandar um beijo pra Dona Esmeralda, Dona Esmeralda alô, um beijo, um beijo peixinho, hum, beijinho coração explode pra Dona Esmeralda lá da Redenção e pra todo mundo que tá lá na Redenção acompanhando o programa da comunidade, são 12h02, uma ótima tarde pra você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, valeu mesmo hein, olha o nosso WhatsApp corrigido, quem corrigiu? Pra estagiária né, Dayana, eu gosto de Dayana, ela me corrige dizendo que é Dayane, mas eu gosto de Dayana, 98177 2096 3307 3951 3307 3952, nossa querida estagiária do mal, acabou de trocar o número, beijo pra todo mundo viu, ela não, ela só faz o bem, Agora ela disse que ela vai ser do bem, ela vai sair do lado do Darth Vegan e vai voltar pro lado do programa da comunidade que é o programa do bem, presta atenção hein, 12h02, vamos lá minha gente, vamos lá trazer notícia pra você aí de casa, na noite dessa quarta-feira, o batalhão ambiental apreendeu cerca de uma tonelada e 700 quilos, quase duas toneladas de carvão ilegal, o produto estava em um depósito na colônia Santo Antônio, O proprietário, o proprietário Matheus Marcolino Gordeiro, filho de 36 anos, não soube informar a origem da carga avaliada em mais de 2 mil reais, ele prestou depoimento no 15º distrito de polícia, no Nova Cidade e vai responder por crime ambiental, pra que isso Matheus? Pra que Matheus? Pra que essa vida? Sai dessa vida que não te pertence, vendendo carvão ilegal, acabando com a nossa mata, acabando com as nossas árvores, pra que isso? Ah, fala sério, 12h03 vai responder processo criminal, vai responder processo criminal, pensa que crime ambiental não é tão grave quanto os crimes cometidos aí pelo nosso código penal, é grave, porque se todo mundo quisesse fazer o que bem entendesse com a nossa floresta, hoje em dia não existia mais nenhuma sombra, nem folha, nada, estava tudo destruído, estava tudo na show, como dizia aí naquela novela. Então são 12h04, o Matheus vai responder processo criminal por crime ambiental, esse é o destaque de polícia que a gente traz, traz outro. Minha, olha, vou te contar uma coisa, cada uma, cara, gosta, não, sabe o que é viver perigosamente? Sabe o que é viver perigosamente? É a ousadia do Eliseu. Olha só essa notícia, o Eliseu, o Barreto do Nascimento, de 31 anos, tentou furtar um carro que estava no estacionamento, sabe de onde? Da Delegacia de Homicídios e Sequestro. Deixa ele aí, ei! Vamos ouvir, vamos ouvir. Minha mãe do céu, eu vou te contar, olha, esse é o ousado. Vamos ouvir de novo. Deixa ele aí, ei! Vou te contar, olha, o que é que eu vou dizer, ô diretor, me diz, o que é que eu vou dizer? O cara gosta de viver perigosamente, um bocado de investigador ali na Delegacia de Sequestro de Homicídios, um bocado, tudo armado, o cara entra no carro, que deve ser prova, isso deve ser veículo ali que foi, que tá ali guardado como prova de algum crime, e que é, olha, ainda tá com a camisa do Angry Birds. Presta atenção, eu queria, eu quero ver o Ricardinho achar um som do Angry Birds, que é aquele joguinho do celular. Eu tô vendo, vem com ok, não, que não é nada de ok, não. Gente, o Eliseu foi preso em flagrante, porque tava tentando furtar um veículo da Delegacia de Sequestro de Homicídios. Da Delegacia Especializada, os investigadores que estavam lá de plantão pegaram no flagrante. Minha nossa, põe de novo esse vídeo pra ver se eu acredito. Coloca aí de novo, Cristiano Loureiro. Põe de novo. Lá vai o escrivão correndo, lá vai o investigador correndo, abre, abre o carro. O cara já se entrega logo, porque sabe que não tem como, o que que é? Porque a casa caiu, meu caboclo, isso é uma ousadia. Os caras nem acreditam que isso tá acontecendo dentro da Delegacia. Ah, fala sério, gente. Que isso? Doze horas e seis minutos, o Eliseu foi preso. O caso foi registrado na Delegacia, não de homicídios, né? Na Delegacia de, no 27º Distrito, integrado de polícia. E tá aí, vai responder processo criminal. Uma hora dessa do campeonato já deve ter baixado a cadeia pública. Já deve estar na Raimundo Vidal Pessoa, com essa camisetinha do Huggy Birds aí, dando pinta e contando o feito. Porque ainda se gaba. Ixi, eu ia roubando, era o carro lá da Delegacia. Roubou? Não me pegaram. Não adiantou nada, né, meu filho? Ah, fala sério. Doze horas e sete minutinhos, você que tá aí do outro lado, não faça a mesma coisa. Ah, não corre esse risco. Vai vender paninho de prato no sinal, vender água, viver a vida honestamente, corretamente. Amaral Augusto, que mora dessa, tá lá em São Paulo assistindo a gente pelo celular, tenho certeza, né? Tenho certeza, ele tava doido. Amaral hoje tava... Uh! O Amaral tava chateado hoje. Olha, eu vou te contar uma coisa. E dizendo pra mim, para de dar lição de moral. Não é lição de moralzinho. Eu vou te contar, olha, é porque a gente se chateia. Sabe por quê? Cinco horas da manhã, cinco e quinze, o telefone do cabra, Roça Teixeira, toca acordando a gente. Cinco e quinze. A gente acorda cedinho pra poder ganhar a vida, honestamente, né? Já, né? Ó, o diretor acabou de mudar o espelho. Eu ia chamar uma dica, agora eu não vou chamar. Vamos embora voltar aqui pra... Não, 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 não. Não, pra lá. Tá aqui mesmo? Então eu não vou. Solta a música de novo pra dançar. Eu já não sabia. Olha só, gente, ontem foi a abertura do sexto Festival de Dança no Teatro Amazonas. Foi uma noite em que os artistas mostraram como se faz arte por meio da dança. Veja aí. O primeiro grupo a se apresentar foi o Corpo de Dança do Amazonas com o Espetáculo Beta. Os bailarinos trouxeram para o palco sensualidade e muita música. Beta, o nome da apresentação remete ao jargão na área da informática, algo em experimento. Aqui a comunicação também é experimentada, por meio do corpo. Depois foi a vez do pessoal do hip-hop com o tema A Batalha trazer agitação para o festival. O grupo levantou a plateia. Foi espetacular. A ideia, o formato de como eles apresentaram, a história, eles se basearam em uma história. Parabéns à cultura do Amazonas pela performance, a criatividade, principalmente a oportunidade do nosso jovem mostrar cultura, talento e, principalmente, algo de si que é o amor. A sexta edição do festival Amazonas de Dança, que começou ontem, vai até amanhã. 14 espetáculos se apresentarão durante esses três dias. A gente também bate palma aqui no estúdio, viu? O pessoal daqui do estúdio, todo mundo batendo palma, que é um espetáculo bonito de se ver, viu? E precisa ver, que o pessoal se dedica e sai aí horas durante o dia para fazer bonito para a gente. Então, a gente tem que prestigiar. São 12h10. Agora, você vem comigo que eu vou dar aquele recado que eu ia dar antes do festival de dança, mas não dei porque comecei a dançar. E o Eduardo Ascora foi empolgado lá dentro. Vamos aqui comigo. Vem cá. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas. Veja o depoimento. Eu sofri muito de hemorroidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí, uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel. Eu usei para as varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada. Não tenho mais irritação, estou de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona. Eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado a varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel tem a garantia de qualidade. Dive com Farma, não aceite outro. Há venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Não aceite outro porque você precisa chegar lá e dizer, eu quero varicel. Aí se o cara vai tentar empurrar outro, goela abaixo, nananina não. Varicel. Doze horas e doze? Doze minutos. Doze horas e doze minutos e a gente vai voltar lá para o Nova Vitória, onde a comunidade tem voz, onde a comunidade reclama. Mas uma área de risco vai chover e cada vez mais. E a gente está tentando evitar um problema sério. É para isso que a gente vem aqui e dá esse recado para você aí de casa e mostrar a dificuldade de quem está vivendo em área de risco. Tatiana Sobreira. Isso é verdade, Márcio. Olha, logo aqui na rua da Toro Braga, nós já fomos na Z2, na Nova Esperança, aqui no bairro Nova Vitória. A gente verifica que as casas são construídas em cima de um terreno totalmente que quando chove, difícil. A gente vê que já cedeu. Inclusive aqui no final da rua, a criançada está aqui comigo, uma igreja desabou e eles tiveram que construir, fizeram um novo muro de arrimo. É onde a gente vê aqui, olha. A congregação daqui da comunidade é aqui. Eles reconstruíram o muro de arrimo, mas a gente percebe também que as condições são terríveis. Terríveis. A gente vai falar com a Ágata, Ádria, aliás. Cadê a Ádria? Está lá embaixo? Vamos tentar descer aqui. A casa da Ádria... Difícil descer, viu, Sidomir? É isso aí. Vamos tentar descer aqui. A casa da Ádria está rachando. Já moram aqui há algum tempo. Consegue descer aí, Sidomir? Você vê a dificuldade de descer e ter acesso. A gente vai falar com ela. Inclusive, é uma das preocupações, aqui mora a família inteira. A gente verifica que toda a estrutura da casa dela, desde baixo, está cedendo e pode desabar a qualquer momento. Mas quem vai contar a história do desespero de se passar aqui, vem subindo aqui. Tudo bom, Ádria? Já há quanto tempo sua família mora aqui? A casa da sua sogra, né? Há 12 anos. 12 anos convivendo assim e começou a rachar quando? Foi quando começou a fazer essa rua aqui, o trator passou, aí rachou ela. Para não cair a casa dela, ela fez isso daqui. Isso tem quanto tempo? Tem mais... um tempão já. Aí até então, é desse jeito que vocês estão, aí fizeram aqui a construção para cá, para poder manter a casa em pé? Para não cair. Quantas pessoas moram aqui? Moram duas famílias. Duas famílias aí dentro. E mais lá para baixo, onde você toma conta de algumas crianças também, a situação é outra ali embaixo. É muito ruim aqui. Vamos tentar descer? Se dormir, vai ficar aqui. Eu vou tentar me aventurar a descer aqui. Vamos lá. Porque eu estou aqui de microfone, vou até parar de falar, mas eu vou tentar descer aqui. Vamos lá, para ter acesso lá à casa. Isso aqui, todo santo dia. E lembre-se que isso aqui, a criançada já desce correndo. Eu já desço. Opa! Na pendenga. Consegui! Vamos embora lá. Esse encanamento todo que a gente estava falando logo na nossa primeira participação, é onde passa o sistema de tratamento em todo o percurso para ser jogado lá. Que esse sistema de tratamento já está dando danificação, aliás, já está sendo danificado nas ruas de cima, com nivelamento de rua, onde passam carros pesados e também as pessoas sofrem. Vamos passar por aqui. Tentar falar aqui. Quantos anos a senhora já mora aqui no local e quantas pessoas moram aqui? Boa tarde. Mais de quatro anos já, só que é aquele sofrimento, né? A larga, a gente levanta a casa, a larga e o assoalho tem que até encostar no teto qualquer dia. Aqui moram, acho que mais ou menos, umas 20 famílias, né? Ou mais. Só que é três famílias, né? Mas ainda tem aquela área para ali, para trás, que é grande. E tudo a larga aqui. Tudo, tudo a larga. Márcia, essas famílias já foram cadastradas, criançada vem para cá rapidinho, já foram cadastradas no Prozamin e ainda existem focos também de invasão. Aqui no local, algumas famílias já foram retiradas, outras ainda permanecem no local. Mas eu, como sempre digo, se você está aí na sua casa, a Márcia e o Amaral sempre alertam. O programa da comunidade é a sua voz, é a sua cara, é aqui que está a sua identidade e a forma também de você falar do que se passa com você. Então vamos fazer assim? Se a comunidade chamou, o Agora sempre balança tudo e chegou. Márcia, termino minha participação por aqui. Um super abraço e amanhã estaremos de qualquer lugar aqui na cidade de Manaus. Tchau, tchau. Obrigada, Tatiana Sobreira. Tatiana Sobreira, trazendo a reclamação das pessoas que moram, dos moradores lá do Nova Vitória, que vivem numa área de risco. Aqui com eles não tem chuvinha gostosa não, a chuvinha é preocupante. Quando começa a chover, eles se desesperam, pegam a criançada de casa e saem de casa. Imagine você, são 12 horas e 16 minutinhos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos trazer notícias de Parintins. Em Parintins, a polícia divulgou nessa quarta um balanço da operação realizada para combater o tráfico de drogas e roubo de carros na ilha. Quem traz as informações é Tadeu de Souza, na tela do Agora. Quatro delegados e 30 homens da Polícia Militar participam da Operação Brasil Integrado, que tem por objetivo prender veículos roubados, drogas e cumprir mandado de prisão expedidos pela Justiça. A operação começou na segunda-feira à noite. A delegada Grace Jardim explicou como a mesma está se desenvolvendo. Nós estamos com duas equipes na rua. Uma se encontra aqui fazendo essa operação para checar as motos adulteradas, motos furtadas e roubadas. E a gente está fazendo com a nossa equipe aqui. E a outra equipe está cumprindo o mandado de busca e apreensão com o delegado Bruno. Os delegados que comandaram a operação realizada simultaneamente em outros municípios farão uma coletiva de imprensa na terceira delegacia interativa de Parintins. Um dos comandantes da operação, o delegado Bruno Fragna, confirmou a apreensão de dois menores que vinham aterrorizando a cidade. Nós apreendemos ontem dois menores que são responsáveis por uma onda de assaltos que estavam acontecendo na cidade. Inclusive eles confessaram que de fato estavam usando uma motocicleta alugada e fazendo uso de faca para abordar as vítimas. Principalmente no horário da madrugada. Mais de 30 veículos regulares foram apreendidos até o presente momento. Você imagina só, uma onda de assaltos praticados por dois menores. Uma onda, não foi um assalto, não foram dois assaltos, nem três assaltos. Uma onda, vários assaltos. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê os responsáveis por esses menores que estão vendo que eles estão saindo de casa à tarde da noite, não estão voltando no horário, estão trazendo coisas estranhas para dentro de casa que não são suas, não é da família, então só pode estar pegando de alguém? Cadê os familiares dos menores, os responsáveis por eles? Cadê os pais, a família, os tios desses dois menores que estão trazendo tristeza para a população de Parintins? Para as pessoas abordadas por eles de Parintins? Que abordam com uma faca, pegam a faca e roubam as pessoas na rua, voltam para casa com coisas estranhas e ninguém questiona, ninguém pergunta. Está vendo o crime sendo cometido e não faz nada? Tem que ser punido junto com o menor? Tem que ser. Tem que tomar uma providência, a polícia tem que pegar também esses responsáveis e dar uma dura. Cadê a educação dessas pessoas? Cadê a educação? Cadê a proibição dentro de casa? O limite? 12 horas e 19 minutos. Olha só o que a gente vai trazer para você agora. Quatro crianças de 7 anos, estudantes da Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, na comunidade Vale do Sinai, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, foram amarradas com fita adesiva por uma professora. Vamos ver o que foi que aconteceu, quem traz as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, o caso foi ontem pela manhã aqui nesta escola no Vale do Sinai, na zona norte da cidade. Na ocasião, havia cerca de 30 crianças na sala de aula e quatro delas foram amordaçadas e amarradas com fita adesiva na cadeira. A gente vai conversar aqui com o seu Robert Valde Araújo, que é avô de uma dessas crianças. Como que o senhor ficou sabendo do caso? Eu estava trabalhando, aí a minha esposa me ligou, que chegou a neta dela com a filha dela, que estuda no mesmo colégio, as duas. Aí, a minha netinha não falou nada para a minha esposa. Aí, a filha dela que falou, já que a Vitória tinha sido amarrada. Tinha sido amarrada e a avó dela começou a conversar com ela e ela explicou direitinho como foi. Que a professora amarrou ela porque ela levantou para pegar um pedacinho de papel de uma colega dela. E a professora, não querendo, parece que ela levantasse, amarrou as pernas da criança, amarrou mais dois, mais três coleguinhas dela, amarrando pela boca, amarrando pela cintura e pelas pernas, uma coisa assim. Foi pelas pernas também, foi amarrada. Tá bom, então. Muito obrigada pelas informações. Os pais e avós, os responsáveis pelas crianças, aí ficaram muito irritados com a situação, revoltados, e acabaram registrando denúncia no sexto DIP, na Cidade Nova, zona norte da cidade. A gente conversou agora há pouco também com uma dessas crianças que foram amarradas e ela disse que só conseguiram se soltar porque um dos coleguinhas tirou uma tesoura da bolsa e cortou as fitas. Depois disso, a professora não tomou mais nenhuma atitude. E ainda falou que poderia vir pai, mãe, seja lá quem fosse, que nada iria acontecer. A Secretaria Municipal de Educação informou que o caso está sendo investigado e se for confirmado, serão tomadas medidas cabíveis aí administrativas. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta. Pode vir o pai, pode vir a mãe, pode vir a equipe de reportagem, né? É assim que funciona? Não tem receio, não tem medo? Como é que funciona a educação de uma mulher que está aí para poder educar, dar exemplo, trazer para transformar essas pessoas, essas crianças, essas pessoinhas em cidadãos responsáveis? Que exemplo é esse? O que é isso? Se coloca no lugar desses pais, dessas mães, você ia gostar que sua filha ou seu filho fosse amarrado? A cadeira? Com uma fita adesiva? É bom isso? Seria bom isso? São 12 horas e 22 minutos e a gente tem aqui o desprazer, a tristeza de trazer essa informação para você que está aí do outro lado. Uma professora de uma escola municipal amarrou quatro crianças de sete anos de idade porque ela simplesmente perdeu o controle da sala dela. Vejam vocês. Porque se ela tivesse o controle da sala, tivesse aí organizado a sua sala, educado essas crianças como é sua obrigação, ela não precisaria amarrar nenhuma criança à cadeira. Porque é um professor dentro de sala de aula que consegue ministrar a sua aula, dar a sua aula e segurar o interesse da criança, porque tem preocupação, porque vai para casa, faz o seu plano de aula com preocupação e ser um educador não precisaria ter amarrado criança nenhuma em nenhuma cadeira. Porque a criança levantou ou porque a criança estava bagunçando. nada justifica, nada justifica essa conduta de um educador. Vejam vocês. Me lembro da minha cunhada, da Sanavera Inácia Mota, que é pedagoga e que sempre educou crianças e o carinho que ela tem com as crianças. Eu duvido que Sanavera fizesse isso. Duvido! São 12 horas e 23 minutos, 3307951, 3307952. A gente tem tempo para ouvir alguém, não dá mais tempo de ouvir ninguém, mas eu quero saber de você o que você acha. Coloca lá no nosso WhatsApp. Eu quero saber o que você acha dessa situação, que amanhã eu vou ler aqui as opiniões das pessoas que estão comentando sobre essa professora na escola municipal que amarrou os alunos nas cadeiras com fita adesiva e disse que não estava nem aí para pai, não estava nem aí para mãe, não estava nada, não estava nem aí para nada. São 12 horas e 24 minutos. Mostra aqui para mim. A gente vai mostrar para amanhã, você que está aí do outro lado, como é que está a estrutura lá do Monte das Oliveiras. Está aqui, na tela do programa. A gente já fez a reportagem e vai mostrar amanhã. Você que acompanha o programa da Comunidade amanhã vai saber como é que está a estrutura do Monte das Oliveiras. Vamos fazer para você as informações. São 12h24. Muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. Ivan Nascimento, me deixaste ontem plantado esperando pela tua ligação, hein? Eu quero só ver. São 12h24. O programa da Comunidade vai ficando por aqui. Ivan, um grande beijo para você. Pathy, Marina, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?